Olá a toda a galera do GC Mais Destaques, bom dia, esse dia de domingo para todos vocês. Olha, hoje, a dica de hoje é a pedidos do telespectador Milo Lima, lá da Aerolândia, e falou sobre câmbio automático e manual. Quando deve ser trocado o óleo do câmbio manual ou automático, você vai saber agora. Fique ligadíssimo! Assim como o motor, o câmbio do carro também usa óleo lubrificante, que tem como função principal reduzir o atrito e preservar as peças móveis do desgaste. Vou começar falando pelo câmbio manual. O óleo do câmbio manual também esquenta por causa do atrito entre as engrenagens, mas é um esforço muitas vezes menor que do óleo do motor. E por isso várias montadoras dizem no manual. O óleo da caixa de marchas manual dura tanto quanto o carro. Algumas recomendam a troca em quilometragens muito elevadas. O que se tem que fazer necessariamente no câmbio manual é conferir o nível, porque vazamento todas estão sujeitas a isso. Então, baixou o nível? Completa! Trocar o óleo? Confira no manual do proprietário. Em relação ao carro com câmbio automático, é fundamental também seguir as especificações do manual do proprietário de cada veículo e de cada marca. Segundo especialistas, realizar a troca do óleo de câmbio automático preserva a integridade do sistema de câmbio e seus componentes. E de acordo com o manual do proprietário de alguns modelos, esses carros precisam ser trocados somente a partir de elevadíssimas quilometragens ou tempo de uso do câmbio automático. Se a troca do óleo do sistema de transmissão automático não for realizada, no tempo certo, o acúmulo de impurezas pode entupir uma eletroválvula, por exemplo, causando um código de falha no painel e deixando a transmissão em modo de emergência. Caso isso aconteça, o custo de manutenção do câmbio automático é muito alto. Segundo um especialista que consultei, para realizar a troca de óleo do câmbio, em geral, seria no mínimo a cada 50 mil quilômetros ou 5 anos, um tempo suficiente para evitar problemas na transmissão. Fique atento para não ter problemas no seu câmbio. Se gostou, curta e compartilhe. E segue aí no Instagram, arroba andremarinho72. Se inscreve no canal Guia Automotivo no YouTube. Veja o portal gcmais.com.br e mais dicas na minha coluna mais alto. E também no Instagram, arroba GC+. Valeu?